Fala galera do YouTube, aqui é o Fala Wally e seja bem vindo a mais um vídeo, eu me confundi traves, sei lá, fiquei na verdade feliz porque agora a gente tá terminando aí reta final de montar o carro tá não reta final do vídeo porque tem muita coisa aí para a gente fazer bom galera o que que a gente vai fazer agora galera a gente vai regular os pneus vamos regular o pneu na verdade alinhamento né eu acho eu vou ter que empurrar o carro de volta quer ver eu vou ter que dar uma empurradinha aqui na verdade vamos empurrar primeiro para trás aí empurrou tá bom tá e agora a gente vai poder observar ó essa roda parece que tá certo parece muito que tá certo na verdade eu tenho que dar uma reguladinha quer ver eu acho que esse segundo aqui é uma parquinha que vai aparecer aqui e essa aqui tá e eu acho que ela tem que ir um pouquinho para dentro essa parte aqui tem que ir para dentro ver e o ruim que é a olho galera a gente pode pedir para o mecânico mas essa aqui parte tem que ir para e vamos lá vamos medir aqui ó não eu acho que é aqui ó vou pôr duas e vou olhar ó agora parece que é legal e parece que é legal e se você não olhar aqui para o carro é agora essa aqui tá demais será que eu vou fazer eu vou colocar para dentro eu vou pôr vou entrar no modo dirigir eu vou pôr vou entrar no modo dirigir que eu fiquei tudo torto e eu vou virar os volantes assim pronto vamos ver se vai regular ó ó eu acho que esse aqui tá show agora essa aqui tá demais ó eu vou colocar para dentro ó pra dentro tá vamos caminhando isso para eu não sei o que aconteceu com essa parte aqui da roda que ela virou muito pronto tá estamos chegando continuar viram um virado dois em dois agora um dois é mas você consegue tá muito entendo virar mais aqui o aleatoriamente pronto tá agora estamos caminhando só mais uns quatro talvez resolves um dois três quatro e eu ainda sinto que ela precisa ir mais para dentro tá vendo como ela tá torto olha essa aqui é mais para dentro um dois três ó começou a caminhar mas ainda mais para dentro né e se a olho tá que eu tô fazendo vamos ver um dois três não é nada laser não né que nem hoje mais um pouco mais um pouco um dois eu tô me guiando na roda de trás galera olha só tá ficando alinhado vamos pegar mais uns três três não dois de novo um dois hum agora começou a encaminhar acho que tá bom para a primeira regulagem eu acho que tá bom quer ver ó vou me ganhar na de trás beleza beleza tá beleza tá filézinho vamos agora regular a parte do motor bom como é que a gente vai fazer a regulagem dessa parte aqui ó tá se eu não me engano a gente só vai ligar o carro tá e escutar o barulho bom galera eu voltei tá eu fui ver como é que fazer a regulagem certinho para a gente para mim não ficar perdido aqui na hora de gravar tá então vamos abrir aqui a maleta e é o seguinte galera primeira coisa que eu vou fazer ah a gente vai fazer o seguinte vamos tentar calibrar galera o carburador para pelo menos deixar o carro ligado tá então o que que vai acontecer você vai entrar tá vai entrar aqui entra no modo drive tá e liga o carro só que eu esqueci que eu tenho que colocar a bateria no carro é isso então colocar a bateria no carro opa o jogador para ligar o carro e vamos ligar o carro tá e galera o carro frio né esses carro antigo tem precisa de uma temperatura boa para poder começar a funcionar legal então a gente tem que aumentar pelo menos até esse primeiro risquinho tá vendo tá é para rotação manter ó ó lá tá subindo a temperatura é não passar do vermelho ali tá galera beleza agora vamos ver se vai ficar ó ficou agora a gente tem que fazer o seguinte galera vamos primeiro regular o carburador para deixar sem o o negocinho nós vamos soltar galera tá ó tô soltando o parafuso vamos soltar um pouco 1,2,3,4,6,6,6,7,9,9,10 mais ou menos aí tá e vamos reduzindo a nossa o esqueci o nome desse aqui agora e ele tem que manter tá galera ó vou entrar no modo de dirigir aqui para qualquer coisa se a rotação cair a gente dá uma acelerada tá ó tirei ele não tá ficando tá bem desligulado o carro ele tá com o RPM super na verdade o motor tá super pesado ó não consegue subir rotação o ideal aqui a gente mantém 90 tá só que ele não vai suportar é não vai suportar vamos então é diminuir isso aqui tá e vamos ver se a gente mexe mais um pouquinho no carburador aqui lembrando lembrando que a gente vai soltar solta mais o parafuso vou soltar mais um pouco acho que tá bom e eu vou fazer o seguinte agora diferente tá porque senão parece que o carro tá bem desregulado as válvulas estão desreguladas é não vai aguentar então eu puxo aqui o afogador de novo afogador galera e liga o carro opa pera aí e agora nem liga tá e aí aí foi beleza agora que a gente vai fazer galera vamos regular então acho que esse aqui é as válvulas primeiro tá para depois regular aqui então o carburador então vamos soltar aqui os parafusos galera essa parte de regulagem é muito complicado é muito complicada não ela é um pouquinho chata bem dificil de acertar tá então vamos ver se a gente consegue acertar aí para deixar o carro legalzinho para dirigir tá então vamos lá vamos lá soltei aqui vai faltar um parafuso só aqui daqui ó tá beleza tá beleza peguei deixa aqui bonitinho tá do lado agora começa a vazar um pouco de óleo tá galera então mas não se preocupe que é bem pouco mesmo a diferença e vamos regular aqui então as válvulas seguinte galera vocês vão apertar na verdade soltar acho que não tá pegando pera aí isso ó vocês vão girar galera vocês vão soltando fazer esse barulho vocês volta tá fez esse barulho volta vai soltando eu não sei se pegou e eu acho que não pegou pronto próximo 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 e o mais um são oito válvulas tá pronto vocês tem que escutar esse barulho e voltar um entendeu morreu e morreu vamos de volta aí ficou ficou galera eu acho que eu parei na segunda válvula ali na verdade quase na última opa opa pera aí pronto beleza galera a diferença disso aqui é o seguinte vou vou colocar já a tampa pronto o que que é pra acontecer agora na hora que eu acelerar é pra subir legalzinho tá e não subiu tá vamos tentar outra coisa então eu não sei se tem a ver com carburador tá mas vamos tentar outra coisa eu vou tentar fechar isso aqui pra ver pegar primeiro esse aqui né fazer na hora tá vamos apertar tá galera eu tô apertando e soltando tá então eu apertei agora pronto pronto aperta e solta eu fiz ao contrário pronto se eu não me engano eu devo ter errado nisso pronto beleza pronto só falta o último galera é não tá pegando pronto agora tá reguladinho galera vocês vão ver aqui eu vou só pôr a tampa pra tentar fazer esvaziar menos óleo ok eu sei que os parafus estão solto então provavelmente pode vazar óleo por causa disso vamos aqui de volta e acelerar ah lá vocês viram como a rotação sobe rapidinho quando você der uma acelerada ó então é isso galera eu acertei a regulagem aqui vamos logo tampar por causa do óleo que beleza cara fecha aqui bonitinho ah eu não acredito que funcionou eu tava fazendo errado galera pra vocês terem noção eu devo ter gravado umas 4 vezes fazendo errado porque tipo eu regulava isso aqui achava que tava certo né eu não testava a rotação e regulava o carburador e achava que o carburador tava errado então eu ficava em cima do carburador mas na verdade eu já tinha errado logo nas válvulas galera então lá vocês tem que ver que a rotação aumentou se ela aumentou tranquilo quer dizer que vocês acertaram porque esse aqui galera não tem erro é você escutar o barulhinho tá no caso você tem que apertar e não soltar escutou o barulhinho? vocês volta um pra parar de fazer o barulho tá então agora ó vamos ver o que acontece aqui estamos quase chegando a temperatura do meio tá que é 90 graus ó lá eu quero ver agora o que acontece se eu desligar isso aqui porque a gente precisa regular o carburador sem o afogador desliguei tudo tô acelerando é tá bem difícil aí que o carburador não tá ajudando a gente aí não ó como ficou devagar mas não é culpa agora das válvulas e sim do carburador vamos aumentar a temperatura ele não vai ficar então vou abrir o fogador de volta ok e agora galera eu vou fazer o contrário ali eu tinha antes soltado agora eu vou apertar tá vamos aqui sim e vamos apertar apertar eu vou contar aqui 40 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, quatro, cada, 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 cada ... E desce Esse aqui Acho que desceu Ó, não vai ficar De volta Mas já melhorou já E ficou Vocês viram galera? Então eu apertei ali, agora ficou E agora a gente vai regular Da seguinte maneira, pela fumaça E pelo barulho, primeiro galera Pelo barulho, essa é a parte mais chata Porque você acaba não tendo muita certeza Do que, da regulagem Eu não tenho o Hall Meter Que é um equipamento que ajuda Mas vamos lá, então eu vou continuar apertando Apertando Eu acho que tá bom E agora a gente vai fazer o seguinte Ó, acelera aqui galera Ó, não pipocou Eu queria ter mostrado, mas vocês já ouviram já Ele faz aqueles BUM E pipoca Tá É Seguinte, então não aconteceu Acho que tá tranquilo Agora a gente vai fazer o efeito ao contrário Galera A gente não vai mais apertar A gente vai soltar Tá Na verdade eu acho que é isso Pode ser também ao contrário Quer ver? Vamos lá, assim ó Eu vou apertar dois em dois É Um, dois E olhar a fumaça E o que que tá acontecendo com ela? No caso tá preto ainda Tá galera? Vamos apertar então Mais um pouco Um, dois Ih, continua a mesma coisa Um, dois Beleza Continua a mesma coisa A rotação aqui Tá tranquila Eu acho que eu tô apertando também, né? Deixa eu ver Um Não, na verdade eu tô soltando Deixa eu ver uma coisa Ó, tá vendo como fica a preta ainda? Então talvez eu tenha que apertar Talvez eu já soltei demais Vamos apertar então Eu vou apertar oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá Eu acho que a fumaça diminuiu Eu não sei Mas vamos apertar de volta O que não pode galera É voltar naquele Na configuração que tá Na configuração não Rotação baixa, tá? E pipocar Cadê aqui? Um Dois Três Quatro Agora vamos mais devagar A fumaça tem que começar a ficar branca Galera E branca É Não muito densa Tá? Vamos lá Um Dois Três Quatro Parece que tá diminuindo Isso é bom Isso é muito bom Vai ficar galera Uma regulagem Bem Próxima A da necessária Próxima Quatro De volta Eu não sei se tá mudando Porque eu mexi Eu não decoro Galera É Fica Ah, tem que apertar Tem que diminuir Tá? Eu tô apertando agora Eu sei disso Tá? O que não pode acontecer É a rotação cair Deixa eu ver aqui Como ele tá Ok Ok Um Dois Três Quatro Vamos lá Fumacinha Ajuda nós aí Um Dois Três Quatro Ah, ó Tô vendo que tá aumentando Parece que estamos chegando Em algum lugar Então eu acho que vai aumentar Branco Fumaça branca Um Dois Três Branco Ok Ainda continua Um Dois Três Quatro Tá Eu não sei se tá diferenciando Parece que uma hora aumenta Uma hora diminui Mas vamos ver se a gente tá chegando Em algum lugar Um Dois Três Quatro Tá vendo? Parece É, bom Ficou na mesa Senão a gente começa tudo de novo Galera Aperta Tá Não mudou ainda Legal Legal que a gente vai gastando gasolina Mas tudo bem Não 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 Mas que coisa Deixa eu dar uma acelerada Só pra ver como é que tá Então assim No quesito tá certo Galera Só que tá saindo fumaça preta A gente não quer isso Pronto Né A gente quer que faz uma queima legalzinha aí Nível certo Vamos ver Um Dois Três Quatro Pior que eu não tô conseguindo nem chegar na fumaça branca Mas ó Parece que ficou mais denso ou menor Sei lá Um Dois Tão vendo que eu tô apertando Tão vendo que eu tô apertando Pronto Acertei bastante agora Que ignorante Ó Deu uma aumentada O que eu tenho medo galera É que agora deve tá pipocando Vamos ver Senão a gente volta Vamos lá Aumentar a temperatura ali galera Beleza Aumentou Legal Ah Já mudou Beleza É isso que eu queria Agora eu acho que a gente vai apertar Continua apertando Agora eu vou apertar mais devagar né Pra não errar aqui Um Dois Três Três Quatro Continuar com quatro Ó Diminuiu De volta né Ué cadê Aqui Um Dois Três Quatro Tá Parece que tá maior De volta Mas que tristeza Eu vou revelar isso aqui É uma tristeza Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pronto Vamos Vamos girar Bastante Até Até eu ver ali Ó Quero ver que agora vai colocar Assim daria pra andar com o carro? Daria Mas ainda não é o que a gente quer Vamos ver se eu tirei todo o afogador Eu tirei também Beleza Olha o tamanho da fumaça que fica Tá É isso que a gente não quer Vamos continuar aqui então Apertando O legal é que eu nem soltei muito Ele já tá tenso Opa É isso que a gente quer 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 Não acreditar Eu tenho que soltar e não apertar Olha só agora como ficou a fumaça Tá Então bora apertar de volta Um Dois Três Quatro Até fazer a fumaça Ó Fumaça e o branco maior Tá vendo? Então vamos voltar galera Agora sim Primeiro sentido do preto Então tá Um Dois 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 Três Três Quatro Pronto Ó Parece que É uma fumaça boa essa aqui Tá galera Agora sim É a máxima ali Então agora vamos fazer de volta Então Um Dois Ó Tá fumacando um pouquinho mais Deixa eu reparar aqui Um Ó Ó Ó Ó Ó Fumacou bastante É isso que a gente não quer Então agora é só vir aqui E vou apertar Soltar só um Um Beleza Mais um Um E olha lá Olha lá galera Então é o seguinte Fumaça Fumaça branca Bem alta Bem densa Vocês chegaram no ponto Vocês volta É Volta um E ela vai regular assim Tá galera Agora vamos ver se não tá pipocando Esse é o meu medo aí Tá pipocando Regulado cara O carro Nossa Finalmente Demorou muito até E Bom galera Deixa eu até desligar Desligar não Deixa eu ver aqui Vamos chegar a 90 graus Que a fumaça tem que manter aí A 90 graus de temperatura Que correto de regular o carburador É a 90 graus Beleza Vamos ver como ficou aqui Olha lá Ficou uma fumaça legal galera Ficou uma fumaça legal aí Vamos só Vamos lá soltar de novo aqui Só pra ver se vai fumaciar Aê Ó Estão no ponto galera Perfeito Bom Eu vou desligar o carro Vou desligar o carro E galera Como esse vídeo ficou grande Eu não vou pilotar ele agora Nós vamos colocar a porta O capô Falta colocar a porta O capô E só galera O carro tá Tranquilo Eu só vou completar aqui Pra vocês Mostrar pra vocês aqui De óleo Então vamos abrir aqui E completar de óleo Não sei se vai dar Se vai completar Se vai dar pra deixar cheio Ou vai faltar Mas qualquer coisa A gente compra mais Olha lá O tanto de óleo que saiu Vamos ver quanto que tem aqui Vamos ver se vai encher tudo Encheu tudo Beleza meu Vamos ver aqui E ainda tem óleo Tá Então vamos deixar o óleo aqui Bonitinho Opa Bonitinho Vamos fechar E galera Gostaria de que vocês deixassem o seu like Se vocês estiverem gostando Pô Agora o carro ligou Então assim Seria muito legal A ajuda de vocês aí Próximo vídeo Colocar o capô A porta E dar um rolê Com esse carro aí Tá Até a cidade E bom Não se esqueça galera De deixar o seu like Compartilhar a série E o seguinte galera Não terminou A gente tem que emplacar E depois a gente tem Comprar alguns Materi... Algumas melhoras Pro carro Porque eu duvido Que esse aqui vai ganhar Uma corrida Eu vou tentar Galera correr com ele Original Mas aí a gente vai comprar Algumas peças também Pra melhorar aí O desempenho do carro Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau